Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé É Incansável da Esperança Traz da Lembrança o Bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma Mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível aconteceu e acontecerá Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor E o impossível vai acontecer com você Quando uma Mulher decide orar E derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor A uma Mulher de Fé Uma Mulher de Fé Tocou o manto do Senhor Tocou o manto do Senhor Tocou o manto do Senhor Tocou o manto do Senhor